O caos imperou em Detroit, é foi assim que a gente classificou o GP de Detroit no circuito urbano localizado no centro da principal cidade de Michigan e tá aí a largada o pole position Colton Herta se mantém na frente mas já tem engavetamento, congestionamento em Detroit olha o mergulho de Christian Lungard e ali ó, acabou virando uma confusão, um toque ali do Purcell o Will Power acabou fechando uma galera ali, duas McLaren do Pato e do Rossi ali ó, o Santino Ferruti ficou preso o Grosjean passou ali por pouco, o Pietro passando, Viquei passou por ali, mas outros carros acabaram ficando a relargada já na volta 4, o New Garden indo pra cima do Kirkwood que conseguiu ali se defender foi pra cima do Mike Lockley e o Kirkwood conseguiu fazer a manobra e tá aí a confusão com o Helio Castro Neves mas olha o Santino Ferruti arranjando muitos amigos e aí foi em cheio no carro do brasileiro o Kiffin Simpson volta 32, o New Garden pra cima do Kirkwood fez uma linda manobra e ganhou a posição e olha o Big Mac e Scott McLaughlin, no momento que pequenas gotas de chuva caíam no circuito e olha, caíam e olha só nesse momento, 4 voltas depois, olha o New Garden se segurando nesse momento em bandeira amarela e teve gente que foi pro pitch, ó olha ali Colton Hertha esperando, a equipe esperando pra ele ir pro pitch, aí foi uma galera, foi uma galera Colton Hertha, tava ali o Palou, o Grosjean e na bandeira verde já teve gente que viu que apostou como o Kirkwood, ó, passando o lugar assumindo a ponta e viram que a pista tava seca já, secou muito rápido olha o Power indo ali, eu vi quem fechou a porta e o Power acabou punido, na minha visão o Power não tinha muito que fazer, ele tava colado no muro por ali e acabou sendo um incidente de corrida, mas o Power foi punido, ó e aí já veio a amarela, todo mundo voltou pro pitch, com o pneu de pista seca, olha o New Garden quase acertando o mercânico do Lungar pegou de raspão ali, teve um pequeno corte, mas tudo bem com o pessoal, ó, passou na mangueira ali o New Garden e olha, tá aí, ó, vocês vão vendo uma parada do Lungar, volta 46, bandeira verde aí nesse momento, ó, já vimos de bandeira amarela em bandeira amarela e depois tem algumas, olha ali, o Dixon indo pra cima do Kirkwood, o Rossi pra cima do Ericsson a largada, a relargada por enquanto, muito bem, balançou ali o Palotem, dando pra cima do Valtier que tava ali na frente por conta da estratégia, olha o Hertha, olha o Hertha, tentou um mergulho, mas disso aí não foi mergulho, foi um submarino, Hertha não, não é assim, diria até o José, olha a mergulhada do Colton Hertha, que tinha um belíssimo carro, não era nem metade da corrida perdeu totalmente o ponto de frenagem e causou mais uma bandeira amarela e tá aí a largada a largada em Detroit, vai se defendendo ali o Kirkwood, enquanto o Ericsson tentando se defender do Rossi mais um mergulhão ali agora do Lungar, parou em cima do carro do Grosjean, ó, é ali o Dinamarquês deu uma viajada, hein, gente deu uma mergulhada ali pra cima do Grosjean, Grosjean aqui, não tem muito pavio curto e tá aí, mais uma relargada, volta 60, o Rossi de novo pra cima do Rossi, Rossi pra cima do Ericsson aí, mais um toque ali atrás, porcher no meio, ó, tava ali o canapino, olha o mergulho do porcher ali direto no canapino, pegou ali o Rosencrantz e com isso ganhou a posição Pietro e tá aí mais uma bandeira amarela, foi na barreira de pneu o Stingray Rob, e ali faltou espaço para os dois carros, volta 70, e o New Garden tocou no Kirkwood e acabou ficando e travando o então líder do campeonato, Alex Palou, mais uma bandeira amarela, uma sequência de acidentes, meus amigos, o caos em Detroit, como bem disse o Jefferson Kern, destroyed a corrida de hoje, e olha ali, o New Garden acabou pegando a mureta na sequência, praticamente fim de prova para o New Garden, e tá aí, volta 88, o Ericsson indo pra cima do Kirkwood, mergulhou, fez a manobra e ficou a dúvida, será que foi ordem de equipe? E aí, ó, o Dixon tentando botar uma volta no Hertha, o Hertha que tava de retardatário, não tem obrigação de passar, acabou segurando um pouco o ritmo do neozelandês, mas o neozelandês tinha que poupar combustível, não vá com até ajuda, e duas pro fim, olha, o Ericsson apertou o botão do push, foi pra cima do Marcus Armstrong, e assumiu a segunda colocação, e aí ia remar pra cima do Dixon, Ericsson ou Dixon, Ericsson ou Dixon, mas o homem de outro planeta, vence mais uma, 58ª na carreira, segunda na temporada, assume a liderança, vai rumo ao Epita, pra se igualar a AJ Foyt como o maior campeão da história da Indy, e a Indy não para, a Indy depois, a Indy 500, tem o GP de Road America semana que vem em Alcart Lake, tamo junto, nos vemos lá.